Próximo, alô! Alô? Quem é? Eu sou o Márcio. Oi, Márcio. Tudo bom? Tudo, e com você? Primeiramente, deixa eu te falar que eu adoro seu pai. Muito bem. Eu também encontrei ele hoje na rua. Eu cresci com as músicas dele. É mesmo? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27, então crescemos ali. De onde você fala? Eu falo de São Paulo. Mas o que você vai perguntar pra mim não tem nada a ver com meu pai não, né, Márcio? Graças a Deus não, né? Porque eu sou o pai é filho pra cá, né? Muito bem. Muito bem apontado. Minha mãe é mó gata. Eu não entendo isso até hoje, mas isso é um outro pau. Vamos lá, Márcio. Chora. Então, é porque eu tenho... Tipo assim, a minha mulher trabalha. Faz uns dois meses que ela tá trabalhando, né? E ela chega às 11 horas da noite. Chega morta, descansada, não quer dar pra você? Não. Ela quer até. Só que é o seguinte, se eu chego mais cedo, eu pego muito na internet e fico puxando um vídeo pornô, entendeu? Quando ela chega, você já bateu duas punhetas e você não quer mais trepar. Duas, três, quatro. O que é isso, Márcio? É nessa hora que eu não gosto de computador, né? Que eu falo, por que você não gosta de computador? Porque o ser humano troca. Uma boa trepada, com uma bunda de verdade, você entendeu? Por uns instantes na frente de uma fotinho de duas meninas assim, ó. Você entendeu? Não dá, Márcio! É, tipo o vício, né? Mas, querido... Você vai... Pô, mas não é melhor, mas o vício, ele tem que... Quanto maior prazer, tinha que ser maior o vício. Né? Seguindo essa teoria, tinha que ser sempre melhor, né? Essa alternativa é só pra quando ela não tá. Né? Eu também acho, mas... Não dá pra bater uma e esperar ela chegar? Depende do vídeo. Ô, Márcio... Às vezes não dá mesmo. Ô, Márcio... Oi. Aí não dá, né, Márcio? Aí ela também vai arrumar uma justificativa boa, né? Sim. É. E daí, você sabe, né? Enquanto você fica aí com essa... Com esse aparato tecnológico, que na verdade é uma puta de uma enganação com você mesmo, na hora que você começar, você sabe que ela vai começar a aprontar de verdade. É, porque... Quem vai culpá-la, Márcio? O meu caso é o seguinte... Pra gente, vou te contar uma coisa aqui, pra bom entendedor, minha palavra... Pra gente bater cirica é legal, mas não é tão divertido. Não dá pra bater assim, três, quatro, cinco, entendeu? A gente prefere mesmo ali, eu pelo menos. E acho que todas. É, porque a gente tem uma história muito longa e tal, que tipo, namorei com ela dez anos atrás, aí ela nunca mais a vi, casei quatro vezes e tal. Aí tive filhos... Esse é seu quarto casamento? Isso. Aí tive filhos, daí ela tava nua e venha casar... Peraí, ela é a mulher da tua vida? Realmente. Você é apaixonado? Ah, não sei. Eu acho que é mais, tipo... É como se fosse o começo, entendeu? Você tá naquele fogo e de repente começa, como todas, começa aquele negócio de ir acostumando, pá, 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 e sei. Ô, Márcio, aí é aquela história, tu tá no quarto casamento, se tu não aprender a manter a coisa rolando na relação, porque a relação, como você disse, na real, a gente sabe que se deixar assim, ó, o Deus dará, a coisa tem uma hora que entra em declínio. Você e ela é que tem que alimentar essa coisa e ficar batendo punheta na frente do computador três vezes antes da sua mulher chegar do trampo não é a melhor coisa que você pode fazer pra isso acontecer. Desse jeito você vai casar mais cinco vezes na vida. Eu também acho, por isso que eu te liguei pra ver se é normal ou se não é. Não, não é normal ou anormal, não é legal. Não vai dar certo. Você já sabe, é a quarta vez. É. Certo? Uhum. Juízo, criatura. Pensa um pouco, você sabe o que você tem que fazer. No fundo da cabeça certa está a resposta. Beleza. Tá bem? Eu não sei falar mais pra você. Eu nunca gostei de você. Aí comecei a assistir seu programa e tal. Hoje eu gosto de você pra caramba. Mas como é que você não gostava de mim se você não me conhecia, criatura? Eu gostava pelo programa. Eu achava que você tinha me metido, sei lá. Imagina! Agora você passou? Passou? Passou. Hoje eu gosto de você pra caramba. Muito obrigada. Ó, vê se resolve isso aí. Não vai me ligar depois da quinta mulher, hein? Não, essa daí é a última, se Deus quiser. Juízo. Beijo. Eu não perdi pela internet. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, é isso. Acabou. Acabou. Mas sexta-feira que vem a gente está de volta. Às dez, ao vivo. E eu estava com saudade. Espero que você também. E espero que você tenha gostado do cenário, do cabelo. Enfim, eu espero que você tenha juízo acima de tudo. E até sexta que vem. Boa noite, juiz. Bom fim de semana.